Olá, seja bem-vindo ao Placo em Consulta, sou a Fernanda Manhota e hoje a gente vai falar sobre eventos brasileiros de relações internacionais. Bom, aproveita que você já tá por aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, interage com a gente usando a hashtag EDCC Responde e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, assinalar esse sininho que aparece aí embaixo pra você, assim o YouTube sabe que você quer saber quando tem vídeo novo lá e ele te avisa tudo em primeira mão. Além disso, vai aparecer aqui embaixo pra você as nossas redes sociais, as minhas, as do Lucas e as do canal. Então vai lá, segue a gente, acompanhem e nos estimulem nessa nossa campanha rumo aos 5 mil inscritos aqui no canal. Bom, vocês estão vendo que hoje eu estou solitária, basicamente porque Lucas está onde? Lucas está na Disney. É isso aí, meu povo. No EDCC estamos essa semana Single Rider. Estou aqui sozinha porque Lucas vai aparecer para você. Foi curtir a vida na Disney, o descanso merecido dessa semana de recesso que os professores em algumas universidades possuem aqui em São Paulo. Muito bem, eu vou aproveitar a onda que a gente já iniciou em um vídeo passado falando a respeito das nossas participações em eventos e tudo mais e vou aproveitar esse vídeo para sugerir alguns eventos na área de relações internacionais, alguns encontros, enfim, para você que por acaso deseja se integrar mais com a comunidade acadêmica de RI. Se você é um estudante de relações internacionais, alguém que está se especializando na área, talvez você possa utilizar essas oportunidades para se engajar ainda mais no debate. Se você é só um entusiasta, interessado por política internacional e está em busca aí de aprofundar conhecimento, ampliar mais o seu repertório, também talvez seja interessante você saber a respeito. Bom, de cara vale um disclaimer, tem um milhão de eventos na área de relações internacionais. Aliás, toda universidade organiza semanas de estudo, milhões de aulas magnas e coisas do tipo, então estamos longe de querer com esse vídeo esgotar todas as possibilidades de eventos. Seria impossível. Aqui a gente vai fazer o manual para quem está, assim, começando na área, o manual introdutório da área de RI. Se você já é da área, talvez seja até básico demais. De qualquer maneira, informação é sempre bom, a gente gosta, então vambora para esse vídeo. Se você tiver outras sugestões, quiser deixar aí nos nossos comentários, comenta, diz aí o que você acha bacana incluir nesse vídeo, quem sabe a gente volta e faz até a parte 2, né? Muito bem, então vou fazer aqui cinco sugestões de eventos na área de RI. Primeiro evento, não podia deixar de ser esse, claro. Os eventos organizados pela Abre, Associação Brasileira de Relações Internacionais. A Abre reúne os acadêmicos, profissionais, enfim, ela representa a área de RI aqui no Brasil e de tempos em tempos ela organiza simpósios, encontros, enfim, uma série de atividades. Se você está interessado nos debates de política internacional, precisa conhecer tanto a Abre quanto as atividades que ela realiza. Então, eu sugeriria como um primeiro grande encontro da área de Relações Internacionais as atividades promovidas justamente por essa associação. É a única associação que pode incluir debates de relações internacionais, Fernanda? Não, claro que não. Existem muitas outras. Por exemplo, aqui no Brasil existe o encontro da ANPOX, que é mais da área de sociologia, mas que tem mesas de discussão no campo de política internacional. Existem também as atividades conduzidas pela Associação de Ciência Política, a BCP. Então, todas as associações correlatas da nossa área, elas vão desenvolver uma programação, uma agenda específica, então vale a pena. Abre a Associação Brasileira de RI, seus encontros, simpósios, conferências e essas outras correlatas, como na área de ciências sociais ou na área de ciência política, ANPOX, ABCP. Fica ligado no que essa galera produz, que tem muita coisa legal. Segunda sugestão. Segunda sugestão é puxando a sardinha pra nossa brasa e retomando aqui as atividades do Santiago Dantas, o programa de pós-graduação, onde tanto eu quanto o Lucas estudamos. É um programa que reúne aí, como vocês sabem, o Nesp, o Unicamp e o PUC-SP, então um programa interinstitucional de relações internacionais, que organiza todo ano o Simpore. O Simpore é o simpósio do Santiago Dantas, é onde nós temos as mesas, painéis, enfim, a apresentação de trabalhos e você pode ir tanto se colocando ali como um apresentador, se você por acaso realiza pesquisa, quanto também como ouvinte, se você só quiser ficar mais antenado. Acontece aqui em São Paulo, às vezes a gente faz parcerias com outros eventos em outros lugares do Brasil, mas o Simpore principal é aqui. Se você tá em São Paulo, não perca o Simpore, inclusive, logo, logo, deve rolar, é sempre no segundo semestre do ano. Terceira sugestão de evento, e aí é muito focado também pro pessoal que tá na graduação, né, então alunos de relações internacionais, mas não apenas de RI, alunos que gostam desses temas, é o ENERI, o Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. Se você é do ramo, você sabe do que eu tô falando. O ENERI é um encontro super antigo, já passou de 20 edições, ele acontece todo ano, e em cada ano ele acontece em uma cidade brasileira diferente, sendo sediado e organizado por um grupo de alunos dessa região. No ano que vem, em 2020, ele vai acontecer lá na Bahia, então já aproveito pra deixar um beijo pra todo mundo que acompanha a gente do EDCC aí no Nordeste, e na Bahia, em 2020, vai ter a próxima edição do ENERI. No ENERI, vocês sabem que durante o dia, né, são alguns dias de evento, acontece a programação acadêmica, e à noite tem sempre atividades de integração, festas e tudo mais. Então, é uma oportunidade legal, principalmente pra quem tá na graduação, conhecer gente do Brasil todo, saber o que tá sendo discutido. Geralmente, os figurões da área de RI, eles fazem presentes nesses eventos, autoridades, teóricos, profissionais de mercado, é bem legal. Eu já fui no ENERI quando era aluna de graduação, e depois, já trabalhando na área de RI, contribuí com a organização de alguns ENERIs, né, o último, inclusive, que eu ajudei a organizar foi em 2015, lá em Brasília, quando nós da FAAP éramos os mandatários aí desse movimento, né. Então, sempre muito legal o ENERI e a nossa terceira sugestão pra você que quer saber mais sobre relações internacionais. Bom, nossa quarta sugestão é o FERESP. Você já ouviu a gente falar sobre o FERESP aqui anteriormente, e o FERESP tem também o seu braço no Rio, né, o Integre, que é a organização que promove o FERESP aqui em São Paulo, também ajuda a organizar eventos lá no Rio. Então, se você tá na ponte aérea aí, pode aproveitar tanto em São Paulo quanto no Rio. E é uma atividade também organizada por estudantes, assim como o ENERI, só que aí focados especificamente na integração do público do Sudeste. Ele acontece anualmente, o último FERESP aconteceu agora no começo desse, no final do mês passado, né, inclusive a DCC participou lá de um painel, a gente comentou já sobre essa experiência aqui anteriormente, foi um evento mega legal, e você pode se programar pra próxima edição. Então, já aproveita, segue o pessoal do FERESP, do Integre, de todas as iniciativas deles nas redes sociais, porque aí você já fica mais antenado sobre as novidades quando elas rolarem, quando elas surgirem. Então, o FERESP é nossa quarta indicação. Bom, e nossa quinta indicação é o FONAPA. A gente já falou sobre o FONAPA aqui também no vídeo passado, vai aparecer pra você aqui nos cards. Se você ainda não viu, não perca, vai saber lá um pouquinho mais sobre o FONAPA. O FONAPA é o Fórum Nacional de Paradiplomacia. Vocês sabem que a paradiplomacia é um tema novo das relações internacionais, um tema super importante, tá garantindo a empregabilidade de um pessoal que gosta de trabalhar nessa ponte entre governo, empresas, organizações do terceiro setor, enfim. É, no fundo, uma atividade análoga dos diplomatas de carreira, mas exercida no âmbito subnacional, né, então em estados, municípios e tal. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, tem a Secretaria do Governo do Estado, de RI também. E aí, se você tem interesse em atuar em uma área desse tipo, né, em projetos de cooperação técnica, enfim, fazendo essa ponte, o FONAPA é uma base iniciativa legal que você pode utilizar pra conhecer o pessoal do ramo, se aprofundar e saber mais como atuar nesse sentido. O FONAPA é organizado também pelo pessoal lá ligado ao Integre, que eu já falei aqui, o pessoal que organiza o FESP e outros eventos. São alunos que, mobilizados junto da comunidade da área, estão incentivando e promovendo esse campo aqui no Brasil. O FONAPA acontece agora em 2019, né, a próxima edição dele. Inclusive, tá sendo sediado esse ano lá na FAAP, onde eu e o Lucas trabalhamos, e nós estaremos lá no FONAPA pra prestigiar o evento e pra encontrar o pessoal que esteja lá. Enfim, se você quiser encontrar com a gente também, não perca o FONAPA. O FONAPA, inclusive, esse ano, tá dando um desconto pra você que acompanha o IDCC. Então, se você quer ir ao FONAPA, ainda não fez a sua inscrição, não comprou lá o seu pacote, utilize o nosso cupom de desconto, vai aparecer para você aqui na tela o nosso cupom de desconto, porque aí, além de tudo, você sabe como é que é dar aquela economizadinha básica e ainda aprende umas coisas novas, se integra, quem sabe já deixe o seu currículo lá com algum palestrante. Enfim, o tema da paradiplomacia é crescente aqui no Brasil, uma área promissora pra todo mundo que tá interessado em trabalhar com isso. E a gente vai continuar falando desse tema aqui, sim, inclusive, estamos devendo e vamos cumprir em breve um vídeo para explicar tudo direitinho que você precisa saber sobre essa área. A gente falou um pouquinho lá no vídeo da Vivi, quando ela veio aqui falar um pouco a respeito da questão das empresas, da internacionalização, vai aparecer o card pra você, se você não viu esse vídeo. Lá ela dá uma introduçãozinha nessa discussão de paradiplomacia, mas a gente tá devendo o vídeo e a gente vai fazer em breve. E essa é a nossa quinta sugestão. Muito bem, como eu disse, tem muitos outros e também uma série de eventos e atividades na área internacional. Se você quer que a gente faça mais vídeos falando sobre esse tipo de sugestão, deixa aí nos comentários. Se você é de outras regiões do Brasil e conhece outros eventos de grande porte, como esses que eu mencionei que acontecem aí na sua cidade, compartilhe com a gente, porque a gente pode compilar e apresentar isso num próximo vídeo pra que a gente consiga abraçar todas as regiões do Brasil, pra que os estudantes interessados das várias regiões possam se sentir contemplados e que possam, claro, frequentar esses eventos que vocês se conheçam, se aproximem. Se você é de outra região, então, não esquece de deixar seu comentário com as sugestões. E se você quer um vídeo também sobre isso que eu falei da área internacional, os eventos internacionais de RI, esses onde a comunidade toda se integra e se reúne, deixa aí o comentário, que se a gente receber bastante feedback, a gente grava pra vocês com todo prazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por acompanharem o EDCC. A gente faz o EDCC com muito carinho. A gente agora tá quase chegando aí a um ano do canal e vem novidade, hein? Um ano de canal e 5 mil inscritos. Segura aí que o EDCC, olha, vai deixar o casamento de Tassia Naves, meu amigo, no chinelo. É muita novidade no EDCC de 2020, meus amigos. É isso aí. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, dá aquele famoso like que dá uma ajudinha pra gente e também compartilhar com os seus amigos da área de RI, os seus amigos aí que estão interessados em cultura pop, política internacional, todo o pessoal que você sabe que tá afim de aprender alguma coisa, utilidade pública, conhecimento gratuito, feito de coração por gente que realmente gosta da área, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho